Transmitida pelo rato silvestre, a rantavirose tem preocupado especialistas da região. Só no ano passado, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, 14 casos foram diagnosticados em Uberlândia, maior número registrado nos últimos 7 anos. Nós não temos muitos casos em Uberlândia, mas é uma doença que tem uma mortalidade muito alta. Então a preocupação do município é em fazer esse diagnóstico rápido e dar esse atendimento para a comunidade. Segundo ainda a coordenadora epidemiológica, a prefeitura tem realizado palestras de conscientização sobre a doença e orientações nas escolas. Além dessas ações, fiscais responsáveis pelo controle da dengue que fazem o serviço diretamente nas casas, também analisam se o local onde está sendo feita a vistoria é propício para a criação deste tipo de rato. Essa doença está bem distribuída, mas principalmente para moradores da zona rural, porque é onde a gente tem a presença do animal que transmite, que é o rato silvestre. Tem que ter atenção e cuidado. Tem que ter atenção e cuidado, tem que seguir as normas, principalmente para evitar a proliferação desse rato. Para saber mais sobre o vírus e a transmissão da doença no Triângulo Mineiro, uma pesquisa de campo foi realizada por especialistas da UFO junto com profissionais do Rio de Janeiro. Na verdade, ela tinha dois objetivos. Um, identificar os roedores que existem na área silvestre de Uberlândia, porque as pessoas pensam que o rato é tudo igual. Não, cada um é uma espécie diferente. Muitos são muito parecidos, mas são espécies diferentes. Então a gente queria descobrir quais ratos tem aqui, quais roedores, quais transmitem rantavirose e aqueles que transmitem qual vírus é, já que rantavírus são várias cepas de vírus que existem. Foi constatado que o Necromis lasiurus, que a gente chama, no nome popular, é rato de capim braquiária, ele é, até então, o único transmissor da rantavirose na nossa região. É o roedor mais prevalente, o que a gente mais encontra aqui na região, e também o único que a gente encontrou com o vírus. O estudo, premiado no ano passado como melhor tese de doutorado na área de saúde, na 13ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças, indicou que o maior número de casos acontece no período de seca, principalmente nos meses de maio e julho. Um outro estudo que a gente fez, uns oito anos atrás, a gente comprovou isso. Todas as fazendas visitadas tinham um problema, ou a casa, ou a sede, ou o paiol, muito próximo da mata. Isso forma o corredor natural, que o corredor entra no paiol, ele se alimenta no paiol, que muitas vezes tem grãos no chão, que é incorreto também, ele urina naquele local, a urina seca, o vírus fica ali, e no outro dia o lavrador, o trabalhador rural vai lá, faz alguma movimentação que faça a poeira levantar e inala esse vírus. Quase 100% dos casos acontece assim, inalação de poeira contaminada com o vírus.